A polícia ainda investiga a morte de um jovem de 18 anos. Ele foi assassinado a facadas na noite desta sexta-feira na zona norte da capital. A vítima foi morta com sete facadas. Lucas Alves de Souza, de 18 anos, teve perfurações na cabeça, peito e costela. O homicídio aconteceu por volta das seis e meia da noite atrás desta casa, no Beco Inácio Monte das Oliveiras, zona norte da capital. O motivo do crime, segundo a polícia, pode ter sido acerto de contas com o tráfico de drogas. Suspeita de elementos aqui da área, possivelmente envolvido com entorpecente. A família esteve no local e não comentou o caso. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito não foi identificado e está foragido. Na zona leste da capital, teve cliente com sorte no fim do ano. Sorte mesmo! Um shopping no mutirão sorteou um carro zero. Rayane de Oliveira Rodrigues foi a grande ganhadora do carro HB20S, sorteado na promoção Natal Feliz, promovida pelo shopping Cidade do Leste. Foi a Rayane de Oliveira Rodrigues. Além do sorteio do carro, outros presentes foram entregues para os clientes do shopping. Marcela faturou um par de sapatos novos. No Inspeanável, eu consegui ganhar menos presente no dia do meu aniversário, que é dia 24 agora. A promoção durou dois meses e mais de 20 mil pessoas concorreram ao carro zero quilômetro. A gente acredita que não vai parar por aí, não. Sempre temos presente para a gente sempre oferecer para os nossos clientes e isso é mais um atrativo. Com o sucesso da campanha, a meta é realizar ainda mais sorteios para o público em 2016. Cada ano a gente vem subindo um degrau e melhorando a premiação do shopping graças àquilo que o nosso cliente proporciona. Dois assaltos aconteceram hoje pela manhã no centro da capital. A polícia ainda procura pelos suspeitos. O primeiro assalto aconteceu em frente a esta loja na avenida Eduardo Ribeiro, centro da capital. Uma mulher foi roubada quando saiu daqui e um comerciante viu tudo. Aconteceu o assalto, a gente viu uma multidão correndo, a gente ficou olhando aqui e falava que era o assalto. Mas aí o cara não conseguiu pegar, porque conseguiu fugir. A insegurança toma conta dos consumidores que vão ao centro comercial diariamente. A gente teme, né? É muito bom andar sempre em cuidado, ficar reparando, ver quem está chegando perto da gente. Todo mundo tem medo de ser assaltado. A polícia nessa hora quando tem assalto não aparece, mano. Só aparece depois que acontece o roubo. Segundo a 24ª CICOM que atendeu a ocorrência, o assaltante não foi encontrado. Ainda pela manhã, um casal de irmãos estava na avenida Getúlio Vargas com a 10 de julho, aguardando o semáforo abrir, quando foram surpreendidos por um assaltante. O criminoso ordenou que eles descessem da motocicleta e ameaçou atirar contra as vítimas. Ele fugiu levando um capacete e a motocicleta. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. O Teatro Usina Chaminé tem oferecido colônia de férias para as crianças aos sábados e durante a semana. Qualquer um pode participar. É tempo de férias e eles querem mesmo diversão. As tradicionais brincadeiras de crianças são resgatadas aqui. A colônia de férias do Teatro Usina Chaminé tem atraído a criançada no centro. Às vezes não tem programação em casa, então não viajam. A gente abriu esse espaço para as crianças virem aproveitar e brincar com os pais. Aqui as crianças podem escolher as atividades. Tem oficinas de pintura e leitura. O que você está desenhando? Um bicho da água. Que bicho da água é esse? Um animal. E que cor vai ser esse animal? Verde. A Vitória exercitou a criatividade com muito colorido. O que você está desenhando? Uma casa. Uma casa? E que cor vai ser essa casa? De todas as cores. Voluntários do programa Mania de Ler também oferecem algumas atividades. Nós fazemos contação de história. Aquelas crianças que não sabem ler, nós contamos história tanto no individual quanto no coletivo. Além de apresentar diversos livros de escritores amazonenses. E tem a literatura para adultos também, para os pais enquanto estão aguardando, também podem fazer a sua leitura. A colônia de férias continua na semana que vem, das 9 da manhã e 5 da tarde, no Teatro Usina Chaminé, no centro. Na série de reportagem Amazonas Terra da Gente, nós vamos mostrar hoje um museu com a história viva da Amazônia. O Musa, que além de atrair visitantes, também ajuda a capacitar agricultores da zona rural. Nossa primeira parada é no centro de Manaus. Este espaço serve para exposições, debates e ajuda na divulgação do Jardim Botânico na Zona Leste. No local, um pouco da cultura e dos costumes de povos indígenas, como Tuiuca, Deçana e Tucano. Além da divulgação do museu, é mais para mostrar a importância que tem esse museu para a comunidade manauara. De longe, a beleza da maior floresta urbana de Manaus, com mais de 100 mil metros quadrados, chama a atenção. A floresta não precisa ser derrubada. Ela é um patrimônio imenso que deve ser valorizada e com ela devemos viver juntos. Um dos maiores atrativos do Museu da Amazônia é o contato com a natureza. Durante o percurso das trilhas, por exemplo, os visitantes encontram raridades da Amazônia, como esta árvore aqui, de aproximadamente 500 anos. A árvore gigantesca da espécie Angelim Pedra virou referência. É uma espécie que foi descoberta pelo naturalista italiano chamado Adolfo Ducchi, inclusive o que dá o nome ao jardim botânico daqui de Manaus. Além de mergulhar na ciência e cultura, as coleções de plantas, os peixes amazônicos e serpentes, o que também chama a atenção é a visão privilegiada. De uma altura de 42 metros, é possível ver a dimensão e a beleza do jardim botânico. Emoção para uns, adrenalina para outros. Eu acho que uma tirolesa daqui seria ótima. Sobe o olho fechado, seguindo com a minha mão. Chegando aqui em cima, abre o olho. Apesar de parecer um simples passeio, durante o percurso, o guia explica cada detalhe. Você tem uns guias para te explicar esses aspectos ambientais, que às vezes a gente não tem conhecimento. Então, você tem, de certa forma, próximo de você, a natureza. Saindo do jardim botânico, vamos de estrada para a nossa terceira parada, onde o Musa também atua com o projeto de interação do homem e o meio ambiente, no Puraquecuara, zona rural de Manaus. No assentamento Água Branca, Ramal do Uberê, vivem cerca de 80 famílias de produtores rurais, como o Seu Zé e Helena. Nós fomos aprender a fazer biofertilizantes, fazer a compostagem, fazer os defensivos naturais. Quer dizer, a gente foi para o banquinho de escola mesmo. A irmã de José, Helena, tem 43 anos. Ela largou o emprego de camareira e hoje trabalha com produtos agrícolas. Antes ganhava um salário mínimo. Agora recebe o dobro. Está melhor, porque eu morava lá em Manaus, eu trabalhava, mas assim, empregado, né? Mas aí eu resolvi ir para cá e para cá está bem melhor. O CTA recebe recursos do governo federal e beneficia mais de 60 agricultores da zona rural de Manaus e região metropolitana. A gente acaba conseguindo também renda com os agricultores, então dando esse aporte aos agricultores, mas sem degradar o meio ambiente. O Museu da Amazônia foi criado em 2009, mas a área da reserva é estudada por cientistas há décadas. E olha que ainda tem muita coisa para descobrir. E o Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens da nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp, 99153-7959. Um ótimo fim de semana e até a próxima. E mais um ótimo fim de semana.